Obrigada Vocês já estão com vocês, vocês estão comigo? Vamos lá A gente tinha terminado Que já tudo era errado E que não dava mais Marcamos um bom bom final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume, um corpo e um sorriso Que me deixa um pouco para a visão de provocar Como é que eu marco, meu marco Diz aí Que já tem que me amar Que era pra terminar Quem disse que eu consigo Que a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume, um corpo e um sorriso Que me deixa um pouco com a intenção de provocar Como é que eu marco, meu marco Que a gente fez amor Era pra terminar E um sorriso que me deixa um pouco com a intenção de provocar Como é que eu marco, meu marco Eita! Minha gente, tem um recadinho aqui Tem gente fazendo aniversário aí hoje? Mentira, você fez aniversário anteontem, ontem e hoje Tá vendo pra cacete Ah, não pode falar isso, né? Tá, desculpa Tem um aniversariante aqui Quero aproveitar Foi a Cris É o Michael A Cris É o Michael também O Michael também, é A Cris está desejando Um feliz aniversário Ao professor Mário Alô, professor Mário Vocês conhecem o homem? Pois é O Mário está comemorando a Idade Nova Eu quero aproveitar e desejar os parabéns Em nome da Cris Que é a nossa amiga Cris A Nayara O Éder e o Tom Tinha mandado pra ele Alô, professor Mário Parabéns a você Parabéns a todos os outros aniversariantes Vamos cantar parabéns pra essa galera? Vamos? Vem Vamos, do jeito que eles quiserem E parabéns pra você Nessa data querida Muitas vezes finais Muitos anos de... Eu quero ouvir, vai, vai! E parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de... Alô, Mário Vem aproveitar Mandar um abraço A toda a força tática de Rondonópolis Alta Araguaia De autogastas De pessoas que estão mantendo a casa a ordem Se tem alguma coisa que o pessoal tá insegura, viu? Mais do que vocês hoje não ficaram Não Não Mais do que vocês Hoje a gente tá voltada, gente Quero aproveitar também os seus amigos da equipe de segurança O pessoal que todo dia tá aí organizando A entrada, a chegada de vocês Tudo isso, minha gente É pra que vocês fiquem seguros Pra que vocês curtam a festa muito bem E eu sei que vocês estão curtindo Nós não tivemos problema nenhum dos dias Eu vou te falar um negócio, Cleitinho Eu vejo famílias inteiras aqui Papai, mamãe, vilinhos vindo Na maior segurança Não é tão bom você poder sair de casa Saber que você vai voltar em segurança Parabéns a vocês, gente E muito obrigada, Claudinei Por organizar toda essa segurança Pra que a família daqui de autogastro e região Possa vir, curtir e voltar pra casa com segurança Isso é muito importante As entidades também, Raquelzinha A galera das barracas aí O pessoal da saúde que tá ali Um abraço a vocês Massa, massa, viu? São tantas cidades que fazem isso Que mantém uma equipe de saúde, pessoal Pra cuidar dessa galera aqui Portanto, parabéns a vocês da saúde Parabéns, prefeito Claudinei Parabéns mesmo O Adroalda também, isso mesmo Adroaldo Mota Parceiro Obrigado, Adroaldo Cara responsável por toda essa energia aqui Para do gerador Cobertura geral do evento aqui de Marroial Tá filmando a galera, gente Depois vocês acessam lá Você não me filma de perfil, né? Nós dois, no caso A gente não cabe no ângulo Sim, cara, Claudinei Obrigado a todas as parcerias Pra poder realizar essa festa maravilhosa Não temos que falar isso Porque é uma galera massa Se não fosse essa galera Que a gente tá anunciando aqui, minha gente Nada disso poderia acontecer Então por isso que a gente sempre para e agradece E eles merecem todo o agradecimento do mundo Pra eles, viu? É verdade E agradecer mais ainda, sabe quem? A essa galera linda Que saiu de casa E veio aqui prestigiar a banda Nova York Muito obrigada, meu Deus Não pode fazer barulho que vocês merecem, viu? Essa coisa boa É massa A gente vai tocar o brega funk Eu sei que vocês gostam Eu vou ali tirar a voz A gente vai tocar o mais funk também Porque eu sei que vocês gostam Pablo Vittar também Porque eu sei que vocês gostam Agora vamos mandar essa daqui pra galera Bora dançar? Me dê a sua mão Seu amor e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Faz as partes comigo Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Chora que se foi que um dia só me vou chorar Chora que se foi que um dia só me fez chorar Chora mas para ao lembrar de um amor Que um dia não sou que cuidar Chora mas para ao lembrar de um amor Que um dia não sou que cuidar Chora que se foi que um dia só me fez chorar O show estará ao andar de um amor E o dia não estou recordando É pra mandar uma bailar? A praga de junta, Fernandinho, vem! Vai! Jorando se foi, que um dia só me fez chorar Vem com a minha mão, chora! Jorando se foi, que um dia só me fez chorar Jorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Jorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A ressonação 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 Que um dia não soube cuidar Jorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar É Deus e nasce! Eita, fala pra mim Fala o que eu sei se eu comei Oi, oi, diga o que será Quando o seu corpo meu se encontrar Bateu legal, bateu forte da poeira Virou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte da poeira Virou, virou, barreu minha cabeça Ô, preta, preta, fala pra mim Fala o que eu sei se eu comei Tantas vezes, minha delineira Diga, o que será Quando o seu corpo meu se encontrar Bateu legal, bateu forte da poeira Virou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte da poeira Virou, virou, barreu Eu quero lá em cima, não vamos levar Queiraçando um gritinho Segura aí, vai dar um minutinho Minha Laura, mandando abraços Tem que mandar um abraço pra essa pessoa aqui também Então manda um abraço Doutora Angelita Responsável por toda a finança, a mulher que vai pagar nós Manda um abraço bem forte Ela já falou que ela vai me dar 10% pra eu falar o nome dela Então eu vou falar 5 vezes pra ela me dar pelo menos uns 15 Doutora Angelita, aquele abraço a você Obrigado pelo carinho Todas as secretarias Todas as secretarias, os secretários Todos aí, um abraço a todos vocês Especial agora nesse momento a doutora Angelita Que tá por aí, um abraço a você E todos os secretários Também os vereadores, enfim Vocês que fazem com que essa cidade caminhe cada dia Que cresçam cada dia mais O nosso salve a vocês, nosso abraço a vocês Vamos curtir o carnaval? Vem! Negra ali? Vem lá!